Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para falar de química, para falar de alguns assuntos de química e mais do que isso para falar de química contextualizando a química no nosso mundo, contextualizando a química nas notícias, nos acontecimentos, naquilo que se discute no nosso dia a dia. E hoje, nessa aulinha de hoje, a gente vai falar um pouco a respeito de uma polêmica, um tema polêmico que aconteceu, que foi veiculado nos meios de comunicação, nos sites, jornais, revistas e tudo mais, e que muita gente tem opiniões diferentes a respeito do assunto, que é o tema relacionado a esta substância aqui, a fosfotanolamina. Você já ouviu falar da fosfotanolamina? Eu acho que já. Talvez você olhe assim, pô, fosfotanolamina, nunca ouvi falar nisso, professor. Do que se trata? Tá, vou colocar um termo aqui embaixo, ó. Pílula do câncer. Já ouviu falar da pílula do câncer? Essa sim, né? Pois é, a pílula do câncer nada mais é do que uma substância chamada fosfotanolamina. E o que essa pílula do câncer, o que a fosfotanolamina tem de tão especial, tem de tão polêmico? Pesquisadores de uma universidade pública de São Carlos desenvolveram essa substância e há uma série de estudos que falam que essa substância pode auxiliar no combate às células tumorais, às células da doença do câncer. E aí a gente tem essa polêmica. Posso utilizar a fosfotanolamina? Não posso utilizar? A Anvisa proibiu o uso da fosfotanolamina porque não existem testes suficientes em seres humanos para que se comprove a eficiência dela, mas ao mesmo tempo, se eu tomo a fosfotanolamina, ela não me faz mal, então só existem riscos benéficos em relação à fosfotanolamina. Enfim, tem muita polêmica. Hoje em dia, a fosfotanolamina foi liberada para testes, mas já existem emendas aí no Congresso que querem proibir novamente. Claro, a gente não pode deixar de pensar que há interesses econômicos, financeiros vinculados a isso, como, por exemplo, interesses das indústrias farmacêuticas, mas isso são especulações. Ou seja, é um tema polêmico, é um tema que poderia cair numa redação de Enem, cair numa redação de vestibular, e é um tema que a gente pode explorar aspectos químicos e aspectos sociais desse tema. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos primeiro contextualizar a ideia em relação à fosfotanolamina. Bom, três pontos são importantes. O que a mídia e alguns estudos não tão confiáveis dizem? O que ela efetivamente faz no organismo segundo as pesquisas em biologia? O que as pesquisas mais sérias, entre aspas, ou com maior credibilidade dizem em relação a isso? Então vamos explorar esses três pontos. Primeira coisa, o que a mídia tem falado? O que sai em vários sites, em vários blogs de notícias, revistas e tudo mais? Bom, a fosfotanolamina, segundo alguns sites, ela tem a função que está relacionada com essas duas figuras. Você consegue reconhecer? O que o Batman está fazendo aqui? Ele está dedando, ele está dedurando quem que é o Superman. Então, ah, o Superman na verdade é o Clark Kent. Como se ninguém soubesse e tudo mais. Aqui uma fotinho em relação ao nosso contexto atual, né? Delação premiada, todo mundo faz delação premiada, Ou seja, todo mundo entrega alguns pontos da máfia, da corrupção, em troca de benefícios e tudo mais. Pois bem, o que tem a ver fosfotanolamina, ou pílula do câncer, com isso daqui? Bom, a fosfotanolamina, segundo alguns estudos, e segundo aquilo que mais se veicula na mídia, ela é uma substância dedudura. Como assim? Ela dedura, ela indica quais são as células cancerígenas para os nossos próprios anticorpos. Ou seja, se não existe a fosfotanolamina, a célula cancerígena não consegue ser observada pelos nossos anticorpos. Na presença da fosfotanolamina, essa substância indicaria, marcaria a célula tumoral e, portanto, o nosso anticorpo saberia qual célula atacar, qual célula destruir, qual célula não reproduzir. Tudo bem? Então, essa seria a ideia vinculada à fosfotanolamina. Então, a substância marcadora das células tumorais. Cabe ressaltar, que eu vou falar daqui a pouquinho, que nós produzimos naturalmente a fosfotanolamina. Nós, seres humanos, produzimos naturalmente essa substância. Então, ela está no seu corpo nesse exato momento. E ela tem funções biológicas importantes. Então, o que ela faz efetivamente no nosso organismo? Estudos relacionados à parte de biologia molecular, as interações, a interpretação de como as substâncias atuam no nosso organismo, já tem indícios de que a fosfotanolamina tem algumas importâncias no nosso metabolismo, no nosso organismo. Uma dessas importâncias é que ela sintetiza diversas outras substâncias. Ela sintetiza não, mas ela é uma das substâncias que faz parte da reação de produção de diversas outras substâncias. Ou seja, a fosfotanolamina ajuda, por exemplo, a produzir a acetilcolina, substância importante nas nossas células. A aula de biologia está aí, pergunta ao professor, o que a acetilcolina faz? A fosfotidioetanolamina presente nas nossas membranas celulares, é um ácido graxo contendo parte da fosfotanolamina. Enfim, diversas substâncias são originárias a partir da fosfotanolamina, fosfotanolamina, dessa substância que está sendo comercializada como pílula do câncer. Então, está aqui uma primeira importância. Segunda importância, ela auxilia na regulagem ou auxilia regulando o metabolismo energético. Como assim? Algumas substâncias são necessárias para que o metabolismo energético ocorra de forma adequada. Ou seja, eu tenho a produção de energia suficiente no meu organismo, eu tenho a produção de energia em locais adequados no meu organismo. A fosfotanolamina e as substâncias que ela auxilia a produzir ajudam a regular o metabolismo energético. Tudo bem? Segunda importância. Terceira importância, ela auxilia o transporte de íons, cálcio, potássio, magnésio no nosso organismo. De novo, ou a fosfotanolamina ou as substâncias derivadas dela. E ela auxilia a recuperação celular, que é um pouquinho daquilo que a mídia fala em relação à fosfotanolamina. Ah, ela é um dedo duro, significa que ela destrói células tumorais? Não, não é bem assim. Ela auxilia no processo de regeneração das células. Uma célula tumoral não vai se reproduzir, uma célula que não é tumoral vai se reproduzir de maneira adequada. Tudo bem? Desses, existem outras funções biológicas, eu destaquei aqui quatro delas, quatro que são mais comumente citadas. E desses quatro aqui, tem uma que eu gostaria de comentar, que é essa daqui, auxilia o transporte de íons. Por que eu coloquei a imagem do tio Sam aqui? Porque eu queria ressaltar que nos Estados Unidos, a fosfotanolamina é comercializada livremente. Pô, significa que lá o pessoal já trata o câncer com fosfotanolamina? Não, não é isso. Lá a fosfotanolamina, ela é comercializada como suplemento para auxiliar o transporte de íons. Cálcio, então existe a venda da fosfotanolamina de cálcio, fosfotanolamina de potássio, fosfotanolamina de cálcio, magnésio e potássio combinados. Ou seja, nós temos essa substância comercializada lá. Houve uma certa polêmica em relação a isso, porque muitas pessoas estavam começando a ir para os Estados Unidos para poder comprar esse suplemento, porque acreditavam que ao tomar esse suplemento estariam tomando a pílula contra o câncer e provavelmente estariam se curando das células tumorais. Isso também é uma polêmica que aconteceu, inclusive ações das farmacêuticas americanas foram tomadas em relação a isso. Tudo bem? Bom, desses quatro fatores aqui, nós temos dois que eu acho que vão interessar para discutir o que as pesquisas mais sérias dizem em relação a fosfotanolamina. São esses daqui, regular o metabolismo energético e auxiliar a recuperação celular. Isso daqui, esses dois fatores, são os fatores que as pesquisas mais concretas dizem ser a atuação da fosfotanolamina. Então, vamos entender rapidamente esses dois fatores. Uma célula normal, uma célula feliz, brincalhona, é uma célula que contém uma concentração de fosfotanolamina, que eu chamei de fós aqui, e derivados, normal. Então, nós temos a concentração adequada de fosfotanolamina, que o nosso corpo produz. A concentração de derivados, a fosfotidioetanolamina, a acetilcolina, também é normal. Essa célula, ela consegue realizar o metabolismo energético de forma adequada. Então, se eu preciso de 10 de energia, a célula consegue produzir 10 de energia. Uma célula tumoral, uma célula que não está em seu funcionamento adequado, isso comprovado cientificamente, através de pesquisas, de cálculos, de medições, ela tem uma concentração de fosfotanolamina e dos derivados abaixo do normal. Então, se a concentração adequada é 50 miligramas por litro, estou chutando um valor, na célula cancerígena, na célula tumoral, nós temos 30 miligramas, 20 miligramas por litro. Ou seja, a concentração é reduzida. O que a fosfotanolamina faz? Qual é a função dela? Regular o metabolismo energético. Se eu tenho menos fosfotanolamina, eu tenho um metabolismo energético que não vai estar funcionando de forma regular, de forma adequada. E aí, essa célula vai se proliferar com algum defeito, com alguma alteração genética. E essa seria a proliferação das células tumorais. Tudo bem? Ah, e se eu tomar fosfotanolamina? Então, célula tumoral, menor concentração de fosfotanolamina, se eu ingerir essa substância externamente, eu vou repor a concentração adequada. E aí, a minha célula volta a ter um funcionamento normal e a gente elimina as células tumorais. Isso é o que se acredita ser o efeito da fosfotanolamina no combate ao câncer. E é o que é mais provável de acontecer. Ah, mas isso de fato acontece? Não sei. Ninguém sabe. Por quê? Porque nosso organismo precisa ser estudado com mais detalhes. Então, os próximos passos do estudo e desenvolvimento desse medicamento seriam testes em humanos ou numa escala pequena de seres humanos, teste numa escala maior, para depois a comercialização desse remédio. Só que aí temos o entrave. A Anvisa libera, a Anvisa proíbe, as indústrias farmacêuticas entram com o seu lobby e tudo isso acaba atrasando a pesquisa científica e o desenvolvimento de um novo medicamento que talvez fosse revolucionário. Tudo bem? O fato é que existem indícios de que ela auxilia no combate ao câncer. Mas nada pode ser comprovado a menos que se façam os testes necessários. Tranquilo? E aí você pergunta, Pô, professor, mas cadê a química da fossoetanolamina? Você falou que ia dar uma aula de química e a gente só falou de algumas coisas biológicas, de mídia. Calma, a química da fossoetanolamina está aqui, olha que bonitinho. Esta é a fórmula da fossoetanolamina. Só que eu não vou falar dela agora. Eu vou falar quando? No nosso próximo vídeo. Então se você quiser entender um pouquinho mais da estrutura química, das possibilidades de reações da fossoetanolamina, das características fisico-químicas dela, assiste o nosso próximo vídeo. Tranquilo? Então até lá. Beijinho pra vocês. Tchau. Tchau.